Olha o lobo, olha o lobo do mato, gente, olha o lobo do mato, que é o lobo shortinho do lobo do mato, que legal, muito 10, é exercício, olha lá, é exercício, por isso que ele é assim, tem esse corpo aí bonito, tá vendo? Ah, que lindo ali, acho que deve ser servo, sei lá, olha aqui, olha aqui, nossa Manoel, olha o chifrão, olha lá que coisa linda, não tem chifra, não tem amor, vai lá, não tem chifra, não tem lá com chifrão, será que é isso aqui? Sobe aí, sobe para nós, sobe para nós, subiu, serve o rei, serve o rei, serve o rei, aquele lá embaixo, olha lá, olha lá, aquele ali estava correndo o tempo todo, estava com medo de levar chifrada, deve ser adolescente, quer ver, vai correr, quer ver? Ali faz barulho, ergue assim a cabeça, tem medo, onde ele está? Está ali, nós passamos em frente, só que nós não paramos para ver, olha ali, olha ali, olha ali, aqui, 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 Olha, olha, olha aqui mesmo, aqui mesmo, você quer escapar, é, você quer escapar? Que legal, não? Acho que é um macho mesmo, hein? Olha aqui, olha o nome desse bichinho aqui, tem nome, gente? Servo Dama. Servo, olha o barulho dele, olha o barulho dele, Servo Dama. Acho que ela deve ser fêmea mesmo, olha aí a pombinha branca lá, querendo beber água deles, olha lá que grau, a pombinha vem no água, a pombinha vem no água, a pombinha vem no água, O que é isso? Obrigado. Obrigado.